Ei, pessoal, adivinha quem tá fazendo aniversário hoje? Quem? Ora, nossa tribo, é mesmo? Parabéns! E quantos anos vocês estão fazendo? Dez mil! Dois mil! Até parece! Não, seu surto, eu disse que dez mil! Parabéns! E quantos anos vocês estão fazendo? Em uma zona terceira da cidade, e eu te ajudo a espreitar O propagando seus pensamentos, o que eu vou lá? Eu quem mande esses pais, vai perfeito, e não quer cair na terra de juventos Eu que quero pegar seus pensamentos, diante do espreito Eu vi, eu nasci, eu nasci, eu nos busco lá Eu nasci há dez mil anos, e não tem nada nesse mundo Eu gostava de mais Eu nasci, eu nos busco lá, três mil anos, eu morro Eu nasci há dez mil anos, e não tem nada nesse mundo Eu gostava de mais Eu nasci, eu nasci há dez mil anos, e não tem nada nesse mundo Eu nasci há dez mil anos, e não tem nada nesse mundo Eu nos busco lá, três mil anos, e não tem nada nesse mundo Desde o dia que eu te lembro, vai correr, pro piloto dos palmares Eu vi, eu nasci, eu nasci, até que o ano eu nasci Até que o ano eu não tenho, até que o mundo eu nasci Até que o ano eu nasci, até que o ano eu nasci Até que o ano eu nasci, até que o ano eu nasci Até que o ano eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci